Boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Vida de Pastor Eu quero abordar um tema com vocês E dizer pra vocês Que só os fortes sobreviverão na nossa categoria E eu estava analisando aqui que tem muitos motoristas entrando para trabalhar Só que tem muitas pessoas entrando com carro alugado Muitas pessoas que estão fazendo teste, estão conhecendo o aplicativo E eu quero dizer pra vocês A maioria dessas pessoas que estão começando agora A maioria dessas pessoas que estão fazendo teste Dificilmente elas vão suportar o que a gente já aguentou Durante esses anos que a gente está trabalhando Então só aqueles que tem a sua mente formada Que já estão determinados a continuar na categoria Que vão sobreviver até o fim Aí você pode estar falando Mas a cada dia mais enche de motorista Mas eu digo pra você Pode encher de motorista a cada dia que passa Mas da mesma proporção que entra Está saindo Entendeu? Então as corridas que estão faltando pra você hoje Amanhã vai sobrar Porque pra continuar nessa categoria tem que ter a mente formada E tem que ter aplicativos E já estão com o pé para fora Já estão querendo sair Só estão esperando uma oportunidade de conseguir um emprego para sair Então eu digo pra você Se você permanecer Ter o foco Nunca vai faltar viagem Nunca vai faltar serviço pra você Mas o que você tem que aprender Você tem que abrir a sua mente Você tem que criar estratégias Para você driblar as dificuldades da nossa categoria Beleza galera? Então se você for um cara focado Você vai conseguir Então eu deixo essa palavra pra vocês Eu deixo aí esse desabafo Eu deixo pra você também esse vídeo Então eu digo pra você Com muita estratégia e sabedoria Nós vamos conseguir vencer Porque nunca vai faltar corrida pra gente Porque da mesma proporção que entra motorista Está saindo Então só os fortes sobreviverão Então eu digo pra vocês Continue Não desanime Tudo que você for fazer Faça com alegria Faça com a tua mente em paz E você vai conseguir Alcançar voos altos Tá bom? Então Deus abençoe a vocês Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você concorda Deixa aí o seu comentário Se inscreva no canal E até amanhã Amanhã nós temos aí mais um vídeo aí Para a gente abordar aí Uns assuntos sobre A nossa categoria de motorista de aplicativo Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo